Olá, boa noite a todos. Vamos meditar na Palavra de Deus aqui, numa reflexão. O tema dessa mensagem é, a experiência ajuda muito. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 3, vou ler um versículo apenas, e disse assim, e disse um, serve-te de íris com os teus servos, e disse, eu irei. E disse, eu podia ter recusado aqui, um convite daqueles jovens, para ir até o Jordão, indo eles, para buscar madeira, para ampliar o lugar onde eles estavam habitando. E disse, eu podia ter recusado o convite, porque ele já não era mais jovem, né? Hoje, um idoso não consegue acompanhar o pique de alguém mais jovem. Normalmente, alguém mais jovem tem um pique, um pouco mais rápido do que um jovem, do que um velho. Mas nós vemos também alguns velhos de hoje, que estão dando um show de experiência, e alguns jovens que estão cansados, fadigados. Então, a experiência ajuda muito. A experiência de um homem maduro, num grupo ou numa equipe, soma muito, contribui muito para que venham grandes resultados. E a experiência de Eliseu, ia ajudar demais aqueles jovens que estavam com um projeto, e um projeto muito bom. Mas aqueles jovens, eles viram que o projeto era muito bom. Mas sem a experiência de um avalista, sem a experiência de um oleiro, de uma pessoa mais experiente, aquele projeto não ia sair do papel. Não ia sair da teoria. E não viria para a prática. Se não fosse a experiência de alguém mais velho, alguém com uma visão mais aguçada, diferente da deles, alguém que tinha um legado, que já tinha uma experiência. E eles viram, em Eliseu, um espelho. É por isso que nós temos que ser espelho para nossos filhos. Temos que ser espelho para alguém. Deixar sempre um bom legado para alguém. Deixar sempre uma experiência para alguém. Deixar algo para alguém que alguém se espere na gente. E venha dizer, puxa, aprendi muito com meu pai. Aprendi muito com meu mestre. Aprendi muito com meu professor. Aprendi muito com meu pastor. Aprendi muito com meu avô. Deixe sempre um legado para que alguém venha se espelhar em você. E dizer que aprendeu muito com você. A Bíblia nos informa que alguns jovens chamaram Eliseu de calvo, de careca. E foram mortos por algumas cursas. E debocharam dele. A Bíblia também nos diz que alguns jovens, na época de Jeroboão e Roboão, eles preferiam não escutar o conselho dos idosos, dos anciãos, porque achou que o conselho dos anciãos já estava defasado, ultrapassado e preferiram ouvir o conselho dos jovens que foram criados com eles. Porque, para eles o que valia era a palavra dos jovens que foram criados com eles. Sangue novo. Não de um velho cabeça branca. Hoje nós vemos muitos senhores de idade, velho de cabeça branca, e até mesmo a minha idade, cinquenta e poucos anos, sendo desprezados por alguém mais novo. Sendo desprezados por alguém mais novo. Porque eles aprenderam com a tecnologia nova que está aí. E um velho como eu, não tem nenhum referencial para passar para eles. Não tem nenhuma experiência para passar para eles. A Bíblia diz que Roboão, ele preferiu ouvir o conselho, descartou o conselho dos anciãos, e preferiu ouvir o conselho dos jovens que foram criados junto com ele. Qual foi o resultado? Foi um péssimo resultado. Nunca despreze alguém, alguém maduro, que tem uma experiência vasta para informar vocês, para ensinar para vocês. cultive sempre a experiência de alguém mais velho. Porque eles já viveram o que você vai viver agora. O que você, jovem, vai viver agora, eles já viveram. Portanto, eles já têm um calo, já têm uma mão calejada, já têm uma vasta experiência que podem ensinar para vocês grandes lições. Lá na frente, vocês vão precisar do conselho deles. Você vai ver que a experiência deles valia, valia muito a pena vocês ouvirem. Esses jovens aqui tinham um projeto, e até lindo projeto. Mas observem que eles tinham um projeto, mas eles não deixaram o seu mestre de fora do seu projeto. Eles preferiam chamar o seu mestre pela experiência deles e por serem ainda o líder deles, mais velho da equipe. E informou para eles qual é o projeto que eles tinham. Ele zeu de imediato. Ele não recusou. Ele ouviu a proposta daquele jovem, estudou, e viu que, de fato, precisava ampliar o local. Os jovens não fizeram nada sem falar com eles. O triste é quando você vai fazer algo e você não informa o seu pastor, você não informa o seu líder, você passa à frente dele. Só porque você acha que você é experiente já e não deve dar satisfação ao seu pastor, acha que você deve fazer sem consultar, e quando você faz isso, tudo dá errado lá na frente. Não importa se você é experiente, se você sabe fazer, é um profissional, mas você é liderado por alguém. Alguém lidera você. Alguém é o seu cabeça, alguém é o seu guia, alguém é o seu líder. Então você deve andar sempre na submissão dele. A experiência ajuda muito. Guarde isso, a experiência ajuda muito. E a experiência de Elizeu foi o grande diferencial para esses moços aqui. E quando aqueles moços falaram assim, nós vamos convidar o mestre Elizeu para ir com a gente, o que vocês acham? Nenhum de vocês é contra, não? Ninguém foi contra. Por quê? Porque eles viram que a experiência de alguém maduro no meio daquele grupo jovem ia fazer uma diferença muito grande. Hoje, quando você vê um jovem andando com um velho, alguém critica, ah, um garoto novo, acompanha aquele velho lá. Um garoto no futuro, aquele velho já está morto praticamente. O que mais você vê hoje sendo falado é isso aí hoje. Está vendo lá? Aquele garoto novo, está vendo aquele velho, aquele coroa. Hoje tem um futuro brilhante, aquele coroa não tem mais nada a ver não, aquele coroa já passou o tempo dele. Ô velhinho, vai para o asilo. É o que as pessoas falam, ô velhinho, vai para o asilo, o seu tempo já passou. Ô velhinho, vai se aposentar, você já está defasado. Mas a experiência conta muito. Nas grandes empresas, a experiência de alguém maduro conta muito. É por isso que alguns aposentam e continuam. porque a experiência deles, a visão deles, vai ajudar muito. Não importa se os mais novos que estão chegando agora da tecnologia, da informática, tem um vasto conhecimento que um velhinho como eu já não tem mais. Mas, olha por mim, a experiência de um velhinho ainda está fazendo a diferença neste mundo que nós estamos vivendo hoje, no século XXI. É a experiência de um velhinho que está fazendo a diferença hoje no mundo do século XXI. E aqui o texto, vocês vão ver bem claro que a experiência de Eliseu foi que ajudou aquele grupo no momento mais difícil. Tá. Mas, presbítero de Val, qual foi o momento mais difícil que aqueles jovens passaram? foi quando eles pediram um machado investado e o machado caiu na água. Foi o momento mais difícil. Talvez o momento que começa um acusar o outro. A experiência de alguém maduro vai amenizar, tá, vai minimizar, amenizar o problema dentro do grupo. Pode haver problemas dentro do grupo, mas quando tem alguém experiente, com a visão, com a visão aberta, ele vai dar um conselho, ele vai orientar, ele vai consertar, ele vai arrumar, ele vai trazer uma palavra de incentivo, de ânimo. Por isso, vale a pena ter sempre alguém mais idoso, mais velho, dentro de um grupo, porque a experiência dele, mesmo que ele esteja com a cabeça branquinha, vai te ajudar muito lá na frente. E lá na frente, você vai reconhecer que, de fato, a ajuda daquele homem era muito importante para a sua conquista, para o seu sucesso. se Eliseu não estivesse no meio do grupo ali, o que iria acontecer com aqueles jovens que perderam o machado? O que iria acontecer com eles? Foi necessário um homem velho, idoso, estar no meio daquele grupo, pois a experiência dele ajudou aquele grupo. foi a experiência de Eliseu que ajudou aquele grupo. Vivemos num mundo hoje em que as pessoas geralmente eles repusam até mesmo o conselho de alguém mais velho, não querem. As pessoas não querem ouvir o conselho de alguém mais velho, porque as pessoas querem ser guiadas pela sua cabeça, por aquilo que a tecnologia nova está ensinando para eles, por aquilo que o professor ensinou para eles, por aquilo que a mídia ensinou para eles, por aquilo que os amiguinhos ensinam para eles. E às vezes, até na família, eles recusam o conselho do pai e da mãe, porque acham que eles já estão velhos, defasados, o lugar deles é no asilo. Até na família tem isso, que o lugar deles é no asilo e que eles não deveriam estar dando conselho para ninguém mais que já passou o tempo deles. Até na família tem isso, na igreja tem isso, na sociedade no seu todo tem isso. pessoas que desprezam o mais velho, desprezam o mais velho, porque acham que a experiência deles já passou, que o tempo deles já passou, que não deveria nem dar opinião, não deveria nem dar pitaco a opinião, porque já passou o tempo deles. Deixa eu te dizer, o tempo de um velho só passa quando ele morre, e quando estiver vivo, ele tem experiência que sobra dentro da bagagem para lhe dar uma grande ensina, uma grande lição. Hoje, nós estamos vendo muitos senhores idosos dando uma grande lição em muitos, muitas pessoas com nariz em pé e estão ensinando para eles. Como é que se faz? Faz assim, faz assim que vai dar certo. mas a pessoa não, vou fazer assim para dar certo. Guarde essa palavra, que é uma palavra de motivação para a sua vida em nome de Jesus. Graças e paz.